E aí, galerinha! Bora começar o vídeo da minha semana 50 e... 50! Esse aqui é o vídeo da semana 50, muita coisa bacana, muita coisa legal nesses pedidos. Hoje tem uma ajudante mirim por aqui, né, Gigi? Sim! Sim, olha lá! Então a Gigi vai dar um help aqui. Então aqui eu tenho borsa, tenho algumas eco, tá? Então tem eco da Verde Água, várias ecos, olha. Tem também sal, caixa de sal da Bistrô, tem quick shake da tampa vermelha, tem também, olha só que legal, copo super luxo, tá? Então tem algumas unidades de copo super luxo, tem pra venda deles, tá? Tem também da Fumezinha de 310ml, algumas unidades, eu comprei, tá? Tá aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ixi Maria, mandaram vitrine da que tá acabando? Por quê? Me manda da nova, tá, pô? Então aqui, olha só, tem mais eco. Tem um caminhão de eco aqui pra variar, né? Tenho aqui também copo premier. Esses copos premier estão vendidos pra Leiliana. Tem mais copos aqui, ó, do premier do verdinho. Tem esse jeitosinho que está para venda. Tem mais o eco perdida. Tenho a cebola da dourada, gente, essa cebola é maravilhosa. Tem Crystal Wave pra venda de um litro. E mais algumas unidades de copo de policarbonato, tá? Super luxo, na cor douradinha. Coisa mais linda. Deixa eu colocar o outro lado. Vamos jogar. Joga, Tasha. Ixi! Levanta aí, Gigi. Joguei. Derrubei o tripé. Quebrou o tripé, Gigi? Não. Desmaria. Pode deixar lá. Ai, ai. Acabei jogando pro lado e joguei no tripé. Desculpa. A ansiosa, né? Oi, Gigi. Tá aparecendo no vídeo. Ó, aqui tem a tigela maravilhosa, tá? Tem várias tigelas maravilhosas. O novo flyer do Kudut de oportunidades. Tem aqui a minha amiguinha, que é a Exata. A Exata não é a que vai no micro-ondas. Tem aqui, tem frango. Tem também arroz da P&B de 5 quilos. Tem também uma outra, aqui tem frango. Tá? Bonitinha. Tem o Crystal Wave de 3 litros. Tenho também a minha amiga Queigeira, do presente da anfitriã novo. Tem a caixa de flores, gente. Olha que caixa mais linda de flores. Perfeição. Tenho um novo porta-pão, que tá todo mundo ansioso pra ver. Depois eu vou mostrar certinho pra vocês. Tenho a vitrine da nova, um pacotinho aqui. E tenho também uma garrafa. Então, essa garrafa aqui... Deixa eu ver a cor. Gente, que linda! Olha que linda! Perfeita, né? Essa garrafa aqui já está vendida também. Tá? Consegui apenas uma unidade. Ai, se eu tivesse conseguido comprar mais, já teria venda também da danadinha. Então, vamos lá para a última caixa. Tive que abrir essa caixa aqui, porque eu tinha que entregar umas Ecos. Ainda mais fim de ano, né, gente? É presente pra um lado, presente pro outro. Então, já saiu logo cedo a entrega. Tem aqui vários copos do outdoor. Tá? Tem tigela maravilhosa. Mais copo do outdoor. Tem as xícaras do presente da anfitriã. No segundo vídeo vocês vão ver melhor. Mais outdoor. Aqui, gente, são seis caçulinhas da verde. Tem mais aqui, ó. Tem copo outdoor. Tem um kit do Natal. Das instantâneas. Esse saco tá meio aberto. Cuidado, hein? Tem o Modela Express também, que estava na oferta da hora. Mais algumas tigelinhas do presente da anfitriã, né? Tenho aqui também quick shake. Caixa de açúcar da P&B. A tampa do porta-tudo tá perdida por aí. Tem mais jogo de xícara. Tem o copo. Mais copo. Mais copo. Mais o copo da Mônica, que é da mãe da Gigi. E também esse da mãe. Na mãe da Gigi. Então, tem o jogo de xícara. Mais umas tigelas maravilhosas. Olha, tem mais duas aqui. Que são dos presentes da anfitriã, tá? Tenho aqui a mantegueira. Tenho também aqui a tigela maravilhosa. O guarda-suco do presente da anfitriã. Tem tigela outdoor. Tem mais aqui das caçulinhas. Mais caçulinha. Estante de churrasco. Mais xícara. Mais orégano. Tenho mais orégano aqui. Mais descascador. Descascador. E quatro paratinhos do post. Que é do joguinho da anfitriã. Mais um copo outdoor. E mais uma das novas litrinhas. O outdoor. Não caiu. É porque eu coloquei ali o outro. Ah, espertinha. Então, gente. Esses aqui foram os pedidos da minha semaninha. Cinquenta. Espero que vocês tenham gostado. E agora, nos acompanhe na segunda etapa do vídeo. Que é a abertura realmente da caixa. Mostrando detalhe a detalhe. Belezinha? Então, até lá. Curta, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Não deixe de acessar o nosso site. Que é? É www.maiacazeagora.com.br Isso aí, galera. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.